Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece que está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Francisca Rodrigues, eu sou criadora desse canal. Sejam todos muito bem-vindo. Aqueles que estão chegando agora, gratidão. Aqueles que estão há bastante tempo aqui também, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a atualização de alguns replantes que eu fiz aqui junto com vocês. Quero mostrar para vocês o desenvolvimento mais ou menos de duas semanas das plantas. Desenvolvimento de algumas plantas que estão plantada aqui. Eu fiz juntinho com vocês. Olha, nesse vaso aqui, que é um vaso bem grande, olha o tamanho dele. Coloquei ele aqui fora para tomar um solzinho e tomar um pouco de chuva. Porque, pelo que eu percebo, aqui no meu cultivo, as plantas gigantes gostam de bastante chuva. elas se adaptam muito bem à chuva. Então, potei elas para tomar chuva, porque essa semana deu uma chuva aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje está ventando a berça. E aqui, olha, tem uma árvore, só que essa árvore está condenada. O rapaz já veio tirar ela para mim. Coloquei até uma plantinha lá, porque ela está condenada. Eu estou com medo dela cair em cima das minhas plantas. Mas eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento dessas bonitas aqui. Aqui eu tenho essa daqui. Eu identifiquei ela como híbrida da pálida. É uma Hakuho. Está vendo? Bem bonita. Está gostando demais daqui. Está gostando muito, 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 muito mesmo. Ela está enorme. Ela estava bem pequenininha porque ela estava no sol pleno e estava bem compacta. Agora ela abriu um pouquinho, mas eu gosto dela sim. Aqui também eu tenho essa híbrida aqui. Híbrida de patente frios. Tenho aqui os sedum bronze, que estão bem bonitos também. Olha, gente, eles estão amando. Só está precisando pegar cor, né? Porque eles estavam com uma cor bem bonita. Aqui eu tenho essa equeveria paula. Olha, ela é toda peludinha nas folhas. Por mais que essas plantas que tem apelos nas folhas não gostam de tomar água nas folhas, mas mesmo assim, ó, ela está gostando aqui. Está gostando bastante. Aqui eu tenho essa equeveria. Eu acho que é a Mona Lisa. Por quê? Eu ganhei ela como a Manaloa brasileira. Mas ela está aparecendo muito com a minha, que eu tenho aqui em casa, que é a Mona Lisa. Então eu já não sei explicar para vocês realmente a diferença de uma para a outra. E aqui eu tenho essa bonitinha aqui, que é a Angel. Gente, olha como se recuperou essa planta, tá? Eu achei até que ia morrer. Porque estavam só os galhinhos, tá? Quando eu coloquei aqui. Mas ela está se recuperando. Está fazendo as rosetinhas que eu gosto. Está ficando aquele tonzinho azul que eu também gosto. Eu já estou vendo ali uma coxonilha. Está vendo lá? Para quem não conhece, ó. Coxonilha é essa sem vergonha aqui, ó. Ó, está vendo? É uma coxonilha, tá? Eu tenho também esse sedum aqui. Tem também essa planta aqui, que eu sempre esqueço o nome dela. Tá vendo aqui? Olha o tamanho que está a roseta. Está enorme. São duas que eu coloquei aqui. E está bem bonita. Está vendo? Está muito, muito bonita mesmo. Está bem saudável esse vaso aqui, desse replante. Vou mostrar um para vocês que eu fiz essa semana, mas eu não fiz vídeo para vocês. Olha, eu fiz esse replante aqui essa semana. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado desse replante aqui. Olha, fiz sozinha, não mostrei para vocês. Eu aqui tenho uma Echeveria Letícia, ó. Ela até virou por causa do sol. Ela até deu uma virada aqui por causa do sol. Eu tenho essa bonita aqui, que é uma híbrida de Glauca, né? Parente da Glauca, que é a pomila. Está bem bonita também. E aqui eu tenho a Glauca, tá? Que eu tirei os bebês e coloquei ela aqui. Tenho esse arbustozinho aqui também, que é uma suculenta. E aqui eu tenho a Fred Weaves, que também está ficando bem bonita, tá? E aqui tem essas outras aqui. Gente, eu fiz ontem isso aqui, tá? Então, por isso que está meio debilitado ainda, mas daqui a pouco vai ficar tudo muito bonito. E aqui, gente, eu tenho essa bacia aqui, que é bem antiga, tem vídeo aí dela. Tem vídeo até no dia em que eu fiz ela. Olha que bonita que é. Bem antiga mesmo, gente. Essa planta aqui está praticamente há um ano e meio, há dois anos aqui, tá? Não mexi nela de jeito nenhum. Ela estava tão cheia, mas tão cheia que estava assim, ó, por aqui. Um arbusto lindo. Essa daqui é elegância, ó, tá em floração. Só que o que acontece? Ela é tão antiga, olha aqui como é que está a raiz. Mas eu gosto tanto desse efeito, eu ia mexer nesse vaso, na verdade. Eu ia fazer um replante dela todinho. Eu ia tirar ela toda daqui, eu ia colocar ela em outro vaso. Mas, gente, eu estou gostando tanto desse efeito, que eu vou deixar ela. Se vocês tiverem aí alguma dica, se vocês estão gostando dele assim também, é só vocês me falar que eu vou atender o que vocês me falarem aí. Se você disser assim, gente, tem que mudar. Ah, gente, Francisca, tá feio. Ah, gente, tá bonito. Eu vou deixar, tá? Porque, particularmente, eu estou achando ele muito bonito. Eu ia mexer sim. Eu ia trocar. Mas eu estou gostando muito. Olha as raízes dela aqui por cima do vaso. Estou amando ela desse jeito. Então, posso até tirar algumas mudas. Eu já até tirei algumas mudas e dei aqui para uma moça que veio aqui, uma cliente, me visitar. E ela queria muito uma muda de elegância. E eu só tinha elegância nesse vaso aqui. Eu tirei e dei para ela. Mas, olha, gente, é um vaso quebrado. E eu estou assim com pena de mexer nesse arranjo. Mesmo sabendo que ele está precisando de replante. Mas eu estou achando ele, assim, muito bonito. Mas aí vocês podem me estar me dando uma dica aí, tá? Eu tenho esse aqui também, que foi feito com vocês. E olha só, está tendo um bom desenvolvimento também das McDougallis, da Cristal de Beauty, da Súrpia, não. Eu esqueci o nome dessa aqui agora. Esqueci mesmo, tá? E essa outra linda aí também, Echeveria... Gente, não adianta. A gente esquece, não adianta. Também não é minha pretensão saber o nome de todas as plantas, não, tá, gente? Mas a gente até sabe. Mas na hora de fazer o vídeo, a gente esquece todo mundo. Então, essa outra aqui também eu fiz com vocês também. Olha como está bonito, olha. Também está bem bonito também. E pelo bom desenvolvimento, está bem bonito. Olha, esse aqui eu fiz com vocês também. Olha, deu uma caidinha aqui. Vou botar ele para cá. Acredito eu que eu vou ter que cortar ele, colocar ele na terra. Porque ele está cheio de mutinhas ali. Essa também está bem bonita. Olha as pontinhas bem vermelhas. Bem bonita. Patente frio. Está aqui também, se recuperando. Está bem ruimzinha porque foi tocada por colchonilha. E é isso, gente. Olha que lindo que está esse arranjo. Eu estou muito feliz com ele. Está tendo um bom desenvolvimento. Está bem bonito, né? E a minha mesa está assim, está ficando assim. Esse aqui foi outro arranjo que eu fiz essa semana. Olha como estão as lolas. Olha como está a Love Rose. Gente, está muito bonita, né? Está perfeita. A outra está mais mirradinha. Sabe por que? Olha, as duas vieram para mim no mesmo dia. Sabe por que que essa aqui está mais mirradinha? Por conta das colchonilhas. As safadas das colchonilhas atacaram essa planta. Aí ela teve um desenvolvimento bem menos. Está vendo? Gente, a planta quando ela é atacada por alguma coisa, seja queimadura de sol, seja apodrecimento, fungo e colchonilhas, elas retém um pouquinho. Ela se retrai. Acredito eu que seja uma forma dela ter gastado muita energia para se proteger. Mas logo, logo elas vão estar mais bonita aí. E essa daqui é uma florífica. Também está bem bonita. Também. Coloquei ela aqui. Está cheia de mutinha, ó. Então é isso, gente. Eu tenho vários arranjos. Estou colocando muita planta como arranjo. Olha a lola florida aí, ó. Mas arte floral que é bom. As florzinhas da arte floral todas secaram. Não sei por que. Essa aqui também abortou. Essa arte floral também. Não sei por que. Está bem bonito. Tudo muito bonito. Olha, esse outro também aqui eu fiz essa semana. Olha, ó que bonito que está. Olha. Olha a croma. Está bem bonita também. E essa daqui é um Albert Bynes. Ah, não. Albert Villas. Um Albert Villas. Está bem bonita também. E esse meu outro aqui também que é bem antigo. Olha. Bem antigo mesmo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus replantes. Como é que elas estão. Gratidão a cada um de vocês. Se vocês gostaram das minhas plantinhas, deixe aí o seu like. Deixe seu comentário. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.